PAPO RETO BJA APRESENTAÇÃO ALEXANDRE LENON PAPO RETO COMIGO NÃO TEM TALVEZ PAPO RETO EM BREVA E TAMBÉM VAMOS ESTAR Lançando o CD do Repcrição Juntamente com o Wilson Garcia, que já esteve aqui participando do nosso programa O OAREN também, que está lançando música nova amanhã No canal dele no Youtube, quem quiser estar acessando e participando O OAREN oficial, amanhã tem videoclipe novo E a gente está aqui para divulgar esse trabalho que vem sendo realizado Já há praticamente dois anos, ali na Praça Mesquita Neto Deu uma parada, agora focando um pouco mais aqui na rádio E desenvolvendo essas ações aí E esse momento falando sério, gente É até para poder abrir os olhos, não só da sociedade Mas dessa juventude que vem se perdendo nas drogas Que vem se perdendo aí na bebida, igual já disse E a gente está aí em prol desse movimento, a favor do que seja Para poder fortalecer, não só o rap, o grafite, a dança Mas todo movimento que seja a favor da vida E o movimento aqui, que está presente para a gente hoje Estou até agradecendo aqui nos estúdios da CIMAM aqui 1120, nossa colega Elivana, igual disse Já está aqui para a gente Ela vai dar maiores informações Sobre a ação entre amigos que vai acontecer, né Em prol da lei do Adalento Quero Viver 15 horas e 45 minutos A partir de agora aqui, quadro Amigos de Fé Estamos já, né No encerramento aqui do nosso programa, já já Mas antes, vamos ouvir aqui O que a Elivana, a Elivana, né Tem a dizer desse próximo evento Boa tarde Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes O objetivo de estar aqui é para a gente estar falando um pouquinho do nosso evento Que vai acontecer no dia 18 do mês de junho A partir das 18 horas, um cerimonial Arca de Noé Ali em São Antônio, em frente ao colega Caíque Bom, o projeto Quero Viver, para quem não conhece É uma entidade que trabalha com acolhimento e tratamento De dependentes químicos maiores de 18 anos Fica localizado ali no bairro Litorâneo Nós atendemos pessoas que de forma voluntária Querem um tratamento E ali a gente faz todo um serviço Uma parte técnica com eles, espiritual Que tem ajudado essas pessoas a saírem do bicho E das drogas de modo geral Bom, esse evento vai estar dando início A abertura de trabalhos que serão realizados Referente à semana de combate e prevenção ao uso de drogas Nesse dia desse evento nós estaremos tendo várias ações Voltadas para o público de modo geral Família, criança, adolescente, jovens e adultos E nesse dia haverá programação para todas as idades Criança, pula-pula, algodão doce, pipoca, barracas Onde serão oferecidos alguns alimentos que serão vendidos E esse dinheiro ainda retornar para a instituição E nesse dia haverá palestra Um cantinho para a gente tirar dúvidas com as famílias Com pessoas que têm um dependente químico em casa E não sabem como lidar Apresentação de bandas gospel Enfim, terá um trabalho muito bacana Todos vocês estão convidados e saindo ali naquele lugar Para prestigiar o nosso trabalho O projeto Quero Viver Hoje Ele se encontra em uma situação Um pouco complicada No sentido de parceria e apoio Então nesse dia a gente está pedindo Aos convidados que quem puder Contribuir com o quilo de alimento na entrada Desse evento Não seja critério para vocês entrarem Viu gente É importante a vocês estar lá Estar contribuindo Participando do nosso evento Porque nós sabemos que hoje a droga é um problema Que atinge todas as classes sociais Né Alexandre? Tanto da parte das periferias Classe mais alta Enfim A droga hoje é um problema da sociedade De modo geral E ali nesse evento a gente vai estar falando Um pouquinho sobre isso Vamos estar falando sobre estratégias de prevenção Como lidar com o dependente químico em casa E ali também vai haver depoimentos De pessoas que foram reintegrados Novamente a vida social Pessoas que estão fazendo o tratamento Para poder dizer como que funciona tudo isso E enfim Estamos aqui para convidar todos Para estar ali Nesse dia 18 de junho Na Arca de Noé No cerimonial ali no Santo Antônio Para participar O contato do projeto Quero viver hoje Através do telefone 27 N9 9924 5407 Que é o telefone da instituição Tem o telefone também do nosso coordenador Pastor Luiz Carlos Que é o 999 964 8085 Vocês também podem estar fazendo o contato Uma vez no meu telefone Que é o 999 933 942 E o projeto Como eu já disse Ele fica ali no bairro de Torano Na antiga estrada de chão Que dá acesso a Conceição da Barra Próximo da UPS Quem quiser ir saindo lá Fazendo uma visita Conhecendo de perto Como é que é a instituição O trabalho da instituição É só estar fazendo o contato Com a gente Que nós vamos estar agendando Uma visita É isso aí É como a gente colocou aqui O dependente Ele precisa querer Ele é o maior interessado Não adianta O nosso querer A família querer Toda uma sociedade Se ele de fato Não estiver disposto A deixar o vício E deixar as drogas E ter uma vida de qualidade Projeto Jovens Abençoados Diga não às drogas E sim a Jesus e a vida Uma simples atitude De ajudar Para aquilo que é de Deus